Olá, meu nome é Samara Gonçalves, eu sou farmacêutica e coordenadora da Farmácia Unimédia CIS. Dia 10 de dezembro, nós vamos ter a chegada do Papai Noel aqui na Farmácia Unimédia CIS. Estaremos percorrendo no dia 10 de dezembro as principais avenidas de CIS com o Papai Noel. Em seguida, ele vai estar vindo aqui para a farmácia. Você vai poder trazer o seu filho para tirar fotos. A farmácia vai estar recheada de muitas ofertas. Compras realizadas no dia 10 de dezembro e dia 11 de dezembro, no valor de R$ 20, você vai ganhar um cupom. E esse cupom vai dar direito ao seu filho no dia 11 de dezembro, andar de trenzinho aqui na farmácia. O trenzinho vai estar saindo aqui da porta da Farmácia Unimédia. O horário que o trenzinho vai estar saindo daqui, das 10 horas da manhã às 14 horas. Então, a chegada do Papai Noel vai ocorrer na Farmácia Unimédia no dia 10 do 12 e promoções ocorrendo na farmácia no dia 10 e dia 11. Compras efetuadas no valor de R$ 20, vai dar direito a um cupom para a criança andar no trenzinho. O horário de saída do trenzinho, 10 horas da manhã no dia 11. 10 horas da manhã às 14 horas da tarde. Você sabia que não precisa ter plano de saúde Unimédia para comprar na farmácia Unimédia CIS? Exatamente isso! Não precisa ter plano de saúde, a entrega é gratuita em toda a CIS, a farmácia tem um amplo estacionamento. Fazemos vendas através dos telefones 3302-3003 e 3302-3030. E também através do nosso WhatsApp, que é o 18996-967408. Nesse número, adiciona ele no seu WhatsApp, que todo dia é dia de promoção na farmácia Unimédia CIS. A nossa entrega é gratuita em toda a cidade de CIS e um recado muito importante para os pais também. A farmácia Unimédia CIS faz aplicação de injetáveis em crianças, adultos e idosos. Temos uma sala toda temática com o tema fundo do mar aqui na farmácia, que quando abre a porta, o medo de tomar injeção vai embora. Estamos fazendo aplicação de brinco em crianças e adultos e também aferição de pressão arterial gratuita. Então você não sabe onde aferir a tua pressão? Pode vir na farmácia Unimédia CIS, que aqui a gente afere a sua pressão. Recebemos muitas dúvidas de clientes aqui também na farmácia Unimédia. Samara, o médico prescreveu para mim uma receita digital. O que eu faço? Procure a farmácia Unimédia CIS. Os nossos farmacêuticos e os nossos balconistas são treinados para fazer a dispensação desses produtos. Então, recebeu uma receita digital do seu médico? Não tenha dúvida. Procure a farmácia Unimédia CIS, que aqui nós temos um pessoal treinado para atender. A farmácia Unimédia CIS funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 22 horas da noite, aos sábados, das 8 horas da manhã às 16 horas. Samara, vocês abrem nos feriados? Se o feriado cair no meio da semana, nós abrimos sim, das 9 horas da manhã às 13 horas da tarde. Nesse mês de dezembro, nós temos toda uma linha de perfumes importados aqui na farmácia, parcelamento em até 3 vezes sem juros no cartão, tá? De todos os produtos, parcela mínima de 30 reais. Então, nós parcelamos aqui na farmácia em 3 vezes no cartão sem juros, parcela mínima de 30 reais. Venha para a farmácia Unimédia, garanta o seu presente de Natal, que está sim de oferta. Trabalhamos com uma linha de dermo também de produtos coreanos, italianos, franceses, está cheio de oferta na farmácia. Corra para a farmácia Unimédia CIS, está sim de presentes para vocês aqui em dezembro. Legenda Adriana Zanotto